O destino antes de você parar, eu quero te mostrar algo. E é um telão pra ela, que ela viu a areia da praia e falou assim, Alá Deus, tá vendo minhas pregadas? Eu tô andando sozinha. E eles falam assim, minha filha, aquelas pregadas ali não é sua, sou eu que estou te levando. Você só tá de pé, só tá conseguindo, porque eu estou contigo. Aleluia! Tu é lindo, seu pai! Aleluia! Aleluia! Deus, seu da glória! Meu Deus! Eita, Jorge! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Eita, Jorge! O que você vai me fazer é? Eita, Jorge! Eita, Jorge! Eita, Jorge! Aleluia! 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 Eita, Jorge! Eita, Jorge! Eu vou estar nessa fecha, não posso sentir. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A gente não foi pra ninguém falar. Aleluia! Meu Deus! 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 Tchau. 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 A carregar, a destruir a sua Tudo o que eu fiz, eu faria a minha vida Eu quero passar, não sei quem não faz o novo Eu sou Deus, o passado Eu quero passar, não sei quem não faz o novo Eu quero passar, não sei quem não faz o novo Eu quero passar, não sei quem não faz o novo Eu quero passar, não sei quem não faz o novo Eu sou Deus, o passado Um marco師 que eu esqueci F Speile em meu bem と思er o rei de novo Meus enganos da jovem Meus jovens que eu te congiasse Sim, sim, se dentro você quer Sim, não sei o que você quer